Salve meus crias do canal Lorde RP, mais um vídeo pra vocês. E é o seguinte, no dia de hoje teve aí, rapaziada, essa madrugada, nessa noite aí, no caso, né, teve polícia versus aí, grota e também aí o Beco do Polo, meus amigos. Então, velho, é o seguinte, já vou garantindo pra vocês aí que foi sensacional, né, o último invasão que teve aí também, que foi muito top, que eu trouxe aqui pra vocês. Foi onde aconteceu aí a grota e Beco do Polo contra o Reggae, também foi muito bacana. E a de hoje também aí, tá daquele jeito. Então, meus amigos, primeiramente, se você é novo aqui no canal, se inscreve, deixa o likezão, que ajuda demais, compartilha os amigos aí, né, velho? E, rapaziada, né, o Polo ia anda muito apelão e de tiro, né, tanto enquanto o Shelby e o cara amassou, aniquilou. E será que hoje também vai estar? Bem, vamos conferir todo o contexto completo do que rolou. Fique com Deus, vamos lá. É, tá todo mundo aqui já? Acho que sim, acho que sim, Maria. Bom, tá faltando um Jeep. Tá faltando um, não tem problema. Nós iremos iniciar agora uma operação, certo? É, contra o tráfico de entorpecentes. Arlino tá aí, ô careca. Isso. E, então, por favor, se preparem, se equipem pra invasão, beleza? Já, já eu passo o destino. Certeza. Entra pra gente de alguma casa, entra pra gente de alguma casa, ele. Vamos embora, o recado tá dado. Todo mundo já saiu na favela? Bora. Tem ninguém no rádio, cara? Tem ninguém no rádio, cara? Tem ninguém no rádio, cara. Só tem nós aqui, coronel. Tem mais ninguém aqui, não. Caralho, irmão, tá rolando um... O que tá subindo? O que tá subindo? O que tá rádio também? O que é essa? Coronel, era só essa? Não, não. Vai brincar pra outra, não. Só reequipar aí. Não, reequipar, reequipar. Então, após a polícia ter finalizado a invasão aí no Muro do Sapo, vai agora pra próxima vítima, que no caso aí, é a grota. Tô com dois coletes só. Qual favela que nós vai? Valeu, Thiago. Não dá pelo resto de quatro meses. O senhor tá enviando pra mim, né? Pode bater caixa aí, ninguém. É todo enrolando aí. É só de rua. É só de rua. A gente tá indo pro caminho aqui, que não é legal, mano. Não é mais legal, não. É o que é correto. Dá o que é guardar as coisas. Vai. É quem que tá colocando essa porra aí? Dá silêncio, cara. É que eu vou lesei, hein? Nossa. Cora cheio. Cora cheio. Cora cheio. Cala a boca. Vambora. É aqui mesmo. Vambora. É aqui mesmo. Cara, para de botar isso. Vai derrubar. É aqui mesmo? É aqui mesmo? É aqui mesmo? Tá viajando. PaiDJ PaiDJ Vá PaiDJ 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 Ah já foi jogado aí Bom dia PaiDJ Vamos entrar Saco 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 de sumir Sim Saco Saco Parra Pra cara Leva sério Tá subindo Deu ruim Deu ruim Até 1 Rapaziada Tá subindo Caveirão Tá subindo Tá subindo Tá subindo Tá subindo Caveirão Meio Ô moci, moci, tá me ouvindo? Deu ruim, deu ruim aí, hein? Azuel dos cara tá aí em cima, Azul. Eu tô esperando. Porra, cadê o atirador com azul? Vamos ouvir, porra! Filho meu, tá aqui o fofo. Porra, 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 porra. Fica olhando se ele vai abaixar pra frente. Cadê o atirador subindo? Cadê o atirador subindo? Mota pra sua padaria, mota pra sua padaria. Subindo, meio que tá em cima da curva, Azul. Tô na Casa Azul. Em cima do camarote, mais ou menos, do lado da polícia. Tão ouvindo, tão ouvindo, relaxou. Se ele quebra nele, se ele correr pra trás daqui, eu quebro. Eu tô no... Cinco meses seguindo do peça. Tá descendo, descendo. Ah, tem um. Pessoal, tá batendo preto aqui. Quanto que vai? Boa, boa. Tomaram o beco já, viu? O beco tá tomado já. Então, Rogério, o beco tá tomado? Beco tá tomado por PM já, não sei o que tu fez. A grota tá sendo invadida agora. Eu acho que eu sei o que que é. Vem ajudar, limpa a rádio e vem ajudar. Ah, tô saindo da delegacia aqui. E como a gente conferiu rapidamente, o Red ligou pra o Paulo, né? Pra quem não sabe, pode sim, beleza. A grota se juntar com o beco, já que é aí a mesma assinatura, né? Tanto a grota pode ajudar o beco, quanto o beco também pode ajudar a grota. E então começaram a preparação pra invasão. Ah, se vocês quiserem... O bom é que vocês me daram suporte e eu encher outro caminhão com as coisas. Guardar. O caminhão aqui é treta. O caminhão aqui é uma hora dez. Mas, meu patrão, não tem ninguém no peito ali. Dá pra ir o Maza descendo, porque eu tô com bastante espaço livre. Tenta vocês dois então, eu vou tentar dar uma ajuda aqui, cara. Ele falou que vai subir o beco daqui a pouco, ou outro dia. Bora Maza, bora, bora. Bora Maza. Vamos pegar as coisas aqui, vamos descendo ali, vou ter pro caminhão então. Essa polícia tá aí na grota, que não vem, é que tá lisíssimo, viu? Mas, ropa. Vamos então. Peraí, 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 peraí. Eu deixei minhas balinhas aqui, depois eu pegue. Nossa, o Marcão já caiu, só sou eu no... Polícia subir na padaria, hein, Marcão. Você tá na padaria ainda? Fumação, fumação, fumação. Fumação, fumação. Fumação, fumação. Quem tá descendo o gato? Quem tá descendo o gato? Descendo o gato da onde que tá vendo, gato. O que é outro, Luan? Onde que tu matou, Fê, onde que tu matou, Fê? Onde que tu matou, Fê, onde tu matou, Fê? Matei um comigo, matei um, matei um. Matei mais um. Mais um comigo aqui. Que, 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 gato? Matei, 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 Gato, matei, matei, matei. Baixo de nós, cuidado, aqui baixo de nós. Matei. O Raja da um aqui, passa de nós, hein. Mata um Tô esperando a bota dele Nossa BROTA Tô ratinho comigo Vem pode vir, matei mais um Vou arrumar no Mas caralho, mete o grupo e avista Pode avistar, pode avistar Pode avistar, valeu Já vou cair de novo Caralho Tchau Ai Tira de cima, é polícia? Em cima, na P1? Quem é isso? É no alien Tirador, do central Que merda é aquela, gente? Mata, 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 mata É que se eles tiverem, eu vou roxar pra cima Matei uma aqui Matei mais um aqui Vinte e duas balas e um sonho É o alien deles ou é o alien? É o alien deles ou é o alien? Não, tá nosso, é nosso Ok A bala não vara aqui, viado Fui eu, a bala não vara essa porcaria Diz que alguém me xing que eu sou ruim e a bala não vara, tá? Aham, sei Aquela bala ali era pra matar Tem mais lá embaixo também, ó, lá na padaria, ó E então, depois de muito tempo de invasão O coronel resolveu retirar aí a polícia do morro Já estava se tornando algo aí infinito Calma, 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 calma Só pega, só pega Pô, mas dá a supressão e não vai pra cima Sustenta, bota Vamos ficar aqui Tá descendo, tá descendo Ainda falta, falta um pouco ainda É a tropa da Fiep, a puta, porra Tá tomando, tá tomando, tá tomando Tá bom Não, 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 faz o seguinte Pega os oficiais aí que estão ainda aí Vamos descer, vambora, vambora Nossa, aqui não vai acabar nunca Tá preso, né? Mas aí, pô? Porra, tu abre a porta e para, cara Eu não dei também Não, tô bom, pô, velho Tinha um cara na rádio aí trechando corda Pra poder sair do buraco Buraco? Que buraco? É, pra quem achou que terminou por aí Um dia a polícia invadir somente a grota Estão enganados Porque o coronel já deu um aviso aí ao Paulo Não, a torcida do Flamengo tá chegando Não vale nada Foram hoje nada Quebraram a porra toda Velho, tá pra nós aqui, velho É um jogo normal de campeonato Nem acho, velho Bora botar pra morrer Alô Alô Alguma casa, tá invasão, tem dedo, tudo Não, não, não A invasão? É, operação minha Por quê? Operação normal Tô fazendo operações em favelas hoje Aqui é a segunda favela Pode ficar tranquilo que ainda vai chegar na tua ainda Amigão Eu não fui no teu não Eu tô na grota Mas Não Ninguém tá no beco Eu só usei o beco pra manobrar o blindado Só isso Ninguém pra lá não Mas eu vou Você tá com o delegado aí? Cara, acho que o delegado já fez a passada, viu? Eu acho que ele já foi Nos próximos dias Nos próximos dias estarei lá No seu trono É, né? Eu declarei a guerra ontem, cara É fim da amizade Tô muito amiguinho De quem me sacaneia Tu vai ver Tu vai ver Que eu vou fazer com aquele trono lá Vou cagar nele, pô Tá beleza, então Então beleza Tá ligado na padaria, hein Acho que eu arrumei um problema, viu, cara Cadê o boy? O boy tava na padaria Olha ali deles aqui, ó Nossa direita aqui Acho que eu arrumei um problema, velho Então, meus amigos Foi isso, né, rapaziada? Que invasão espetacular, né, rapaziada? Onde eu coloquei pra vocês ali o motivo, né? Exatamente Que foi uma operação que eles estavam fazendo aí Em favelas aleatórias, né? Onde eles quisessem ir Eles estariam fazendo aí Essa operação aí Nas favelas, né? E uma das favelas escolhidas, no caso aí Foi a grota, velho E rapidamente ali O Red já chamou também o Paulo Pra estar ajudando No caso, o Beco do Paulo Como eu falei pra vocês aí O Beco pode ajudar tranquilamente Tanto o Beco pode ajudar a grota, né? Quanto a grota também Pode estar ajudando aí O Beco do Paulo Como eu falei também pra vocês O motivo aí É a assinatura que é a mesma, né? É como se na assinatura ali Fosse aí É um só local, tá ligado? Na assinatura ali dos membros ali Que fazem parte aí De cada favela Então, velho Já teve aí pessoas, né No caso ali Principalmente no chat Nem sim, né? Não são os streams Nem são as pessoas que estão jogando Mas sim o chat Que às vezes choram bastante Onde teve a invasão ali Da grota Contra o Reg, né? E aí o Red também Acabou ali Pedindo ajuda também do Paulo, né? E aí ela começou a questionar E então o Red explicou, né? São as regras Então se tá nas regras Pode ir tranquilamente Beleza, rapaziada? E também tem a questão, né? Pô, querendo não A grota estava aí com desfoque Que realmente faz muita falta, né? Que no caso são quem? São o Facada O Lu King, né? E também tinha um outro aí Que eu acabei esquecendo aqui O nome, né, rapaziada? Então essas duas lendas aí Tanto o Facada quanto o Logan A gente sabe que é muito apelão Então, velho, faz muita falta realmente aí Na invasão E por isso Muitas pessoas estavam pedindo Até mesmo ao Red Contratações aí na grota, né? Mas será que vai vir? Bem, na minha opinião O Red está fazendo certo Tem que contratar de pouco a pouco Porque realmente a grota Vem montando aí Uma seleção, né? E beleza, velho Hoje teve desfoque Mas normalmente não tem, né? Normalmente os meninos Participam aí da ação Normalmente os meninos Participam aí Das ações Das guerras que tem Então tá tranquilo, né? Mas foi insano E como a gente viu O Coronel pediu pra terminar, né? Pra polícia sair do morro Pois já estava ficando Querendo algo chato Estava ficando ali algo infinito Se deixasse E ficar até hoje aqui De manhã Acontecendo aí Essa guerra E fica uma pergunta aqui Final pra vocês Será que o Coronel No dia de hoje Vai tentar invadir aí O Beco do Paulo? Bem, não sei Mas pelo menos o recado Ele já deu ao Paulo E se invadir, meus amigos Realmente vai ser algo Insano, né? E teremos também Provavelmente Com certeza, na verdade, né? A grota também Ajudando o Beco do Paulo E vai ser top, rapaziada Na moral, já pensou? Bem, comente aí Se você acha que realmente Vai ter essa invasão Ou não Mas vou ficar por aqui Mais um videozão aqui Insano do Lorde RP Espero que vocês tenham aí Curtido, ó Sempre que você tiver alguma dica Comenta aí que eu quero saber Porque, ó Um inscrito é uma dica aí Pra me colocar o nome, né? Tipo assim, de cada tela Que eu colocar, coloca De qual fac é Ou se é da Polícia Ou do Beco do Paulo ou Grota Então ficou top demais Muito obrigado pelas dicas Fica com Deus e é nóis